A gente sempre sabe que vocês deixam esses spoilers, quais são os novos animais e uma outra perguntinha também, muitos casais realmente são formados que ainda perduram até hoje, como o Jack, Mariano esse ano tem potencial também, Carelli, será de formar casais? Vou falar sobre os animais primeiro Sim, a gente tem alguns animais novos, assim como a gente também tem animais que já participaram de outras temporadas, porque isso também é muito legal A Márcia inclusive até comentou, antes de começar a coletiva que ela chegou perto da cerca com o Colorado e o Colorado conseguiu reconhecer a Márcia e tipo, o ambiente para eles, ele vira familiar a gente tem um tempo de adaptação desses bichos para eles entenderem o espaço, onde eles estão quando o animal já veio para cá em alguma outra temporada fica mais divertido a gente ter essa presença a gente tem uma coisa que eu vou falar das milicabras que a gente apostou na temporada passada e a gente dobrou o número de milicabras que é muito divertido o trato delas e como elas lidam com tudo então, e aí tem umas novidadezinhas no lago e tudo mais que eu não vou falar que estão, vou estragar, mas é bem legal Eu sinto falta daquele boi chifrudo O chifrudão está aí Aquele grandão assim, sabe? Tem isso, tem isso Ah, porque o ano passado ele não estava, eu achei tão maravilhosão Tem o boizão e tem o pato de pompom Ai, que fofo, tem o pompom Tem um pato que tem pompom Ai, é muito fofo esse pato Marreco, né? Marreco de pompom Mas aí, temos potencial Fala Potencial para casal? Acho que sempre tem, né, Carelli? Potencial, uma vez que você junta essas pessoas dos casais mais prováveis até os improváveis pode acontecer dentro do confinamento E a gente está com um elenco bem bonito essa temporada também Então, tem grandes chances Márcia Sim Os animais